Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom, meus queridos, vamos começar então a instalação desta comissão e já avisando o deputado Renato Miranda já está a caminho, mas por conta do trânsito também, está saindo lá de Mesquita, ele já avisou que ia chegar um pouquinho mais tarde, mas com nossos três deputados a gente já consegue instalar esta comissão. Então, convoco nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, conforme o ato E, GP nº 17, 2023, senhores deputados Rodrigo Amorim, deputado Renato Miranda, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Guilherme Della Role, membros efetivos, Andrezinho Siciliano e Vinícius Cozolino, são membros suplentes para a reunião de instalação que está sendo agora realizada aqui nesta sala. Então, neste momento, declaramos então a instalação desta comissão e a indicação do nosso nobre deputado Rodrigo Amorim como presidente desta comissão e vice-presidente, o deputado Renato Miranda. Então, coloco aqui em votação dos meus amigos nobres deputados. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Então, por favor, neste momento, então, declaro o nosso presidente desta comissão, Rodrigo Amorim. Por favor, assuma a posição. Valeu. Bom dia. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Muita alegria, sei da relevância da comissão. Muita alegria estar com esses amigos aqui, compondo tanto com membros titulares quanto os suplentes. E aí, sem alongar muito, eu sugiro... Quer fazer uso da palavra, deputado Jorge Felipe? Posteriormente, vossa excelência. Então, antes de passar a palavra ao deputado Jorge Felipe Neto, saudar também aqui o nosso vice-presidente Renato Miranda, amigo querido. E, assim como fiz ontem na instalação da CCJ, é importante a gente definir como é uma comissão processual, uma comissão de ritos, é importante a gente definir alguns ritos já para as próximas audiências. Diferente do que aconteceu na CCJ, eu que fui membro titular dessa comissão na legislatura anterior, como ela é uma comissão muito dinâmica e as pautas são muito repetidas pela própria natureza da comissão, é aqui que se avalia todas as proposições de homenagens, medalhas, isso dá um volume muito grande para a comissão. Eu sugiro, se for o entendimento dos demais colegas, que nessa temática a gente possa realizar audiências híbridas, remotas e presenciais quando for o caso ou apenas remotas. Então, gostaria de botar isso para a deliberação, da gente excepcionalizar e poder manter, sobretudo no que for atinente aos processos de homenagens, que a gente faça as sessões remotas. E, obviamente, na missão nobre dessa comissão, que é a questão das sabatinas, das audiências públicas, obviamente, a gente fazer somente no modelo presencial e não híbrido. Então, o encaminhamento é o seguinte, para os processos que tenham como objeto as homenagens, façamos por via remota. E os processos que tenham por objeto as audiências públicas e as sabatinas para os cargos que são de competência de aprovação da Assembleia, que a gente faça somente presencial. Esse é o encaminhamento de rito. E aí boto aí a deliberação. Favorável, presidente. Perfeito. Os editais previamente publicados no Diário Oficial, apenas o processo de votação e discussão, que no caso das homenagens será remoto e no caso das indicações e audiências públicas será presencial. De acordo? De acordo, senhor presidente. Então, por unanimidade, pedir para registrar a ata, o processo de trabalho da comissão. E aí, não havendo mais, acho que não tem outra deliberação, os editais são publicados previamente, os processos são distribuídos para os relatores também previamente, e aí são encaminhados para a Secretaria das Comissões. A gente vai continuar com a mesma secretaria que tem funcionado, tem agido bem. Pedir para fazer as alterações no grupo de WhatsApp, já que a gente vai ter remoto. Adicionar aí os deputados e os assessores diretos para a gente poder ter a mesma dinâmica lá. Avisar um pouco antes também, porque às vezes está na correria do dia a dia, não sabe, daqui a uma hora vai iniciar a reunião, daqui a 30 minutos começa a reunião, para todo mundo ficar ligado no remoto, para a gente poder votar. Então, não havendo mais nenhuma deliberação, passar a palavra para o meu irmão, deputado Jorge Filipe, para encerrar a sessão. Meu irmão, só para parabenizar a V. Exª por essa presidência, por essa eleição, uma honra enorme estar votando em você e em V. Exª no companheiro Renato Miranda, para respectivamente presidir e vice-presidir essa colenda comissão, que tem um escopo tão importante no Estado do Rio de Janeiro, hoje a maior concessão de saneamento do Brasil, passa por aqui, as indicações que fazem a GENERS, o controle externo desse tipo de concessão. E dizer a V. Exª que sou soldado aqui nessa comissão, também as proposições de cada um dos deputados, com muita seriedade, com muita tranquilidade, que a gente possa fazer o melhor trabalho possível e com menor quantidade de polêmicas, que assim seja nos próximos quatro anos. Saudar meu companheiro também, Fred Pacheco, a todos os assessores, servidores e secretário da comissão, à disposição, presidente. Obrigado. Obrigado pelas palavras do deputado Fred Pacheco, deputado Jorge Felipe, mais uma saudação especial aqui a todos os membros, titulares e suplentes, e uma saudação especial ao vice-presidente da comissão eleito, deputado Renato Miranda, transmita aí o abraço fraternal a ele, e não havendo mais nada a deliberar ou tratar, está encerrada a sessão, agradeço a presença de todos, já convocando para as próximas, logo após o carnaval, a gente retomar quais são os dias habituais de sessão. Pode ser. Tem a comissão de segurança pública nesse horário, mas as ordinárias, como a gente vai fazer a remota, pode fazer as quintas-feiras às 10 horas, porque não esbarra com a comissão de segurança pública e outras comissões que funcionam às quintas, e a gente faz as remotas, e aí quando for a presencial a gente cria excepcionalidade, aí marca até fora das quintas, faz as extraordinárias, ou as audiências públicas, conforme disponibilidade do plenário, inclusive. A gente avisa antes. Muito obrigado, está encerrada a sessão, bom dia a todos.